Senhoras e senhores, continuando aqui na Olimpíada de Varna 1962, a Olimpíada é um evento bem interessante, os equipes menores, os jogadores menores tem condições de enfrentar os grandes, pegar as equipes, líderes mundiais. Aqui, na tabela, nós vimos que a União Soviética venceu. Alguma dúvida? Botvinik, Petrosian, Spassky, Keres, Gela e tal, tchau. A Iugoslávia, na época, ainda unida, foi a segunda, bem forte, e a Argentina, com 26 pontos, foi a terceira, bem reforçada por Naydorf e o pessoal que ficou lá na Segunda Guerra. Já contamos essa história no vídeo anterior. Mas aqui, os Estados Unidos enfrentando, por Puerto Rico, e Ficha pegou o Rivera. Ficha de pretas, vamos virar aqui o tabuleiro. O Rivera mandou o D4. Bob, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, o Bob jogando o Anís, o Índia com o B4. Vocês viram, isso é muito comum do Bob, que é a referência pela Índia do rei. Tem o E3, D5, A3, o Bob normalmente trocava aqui mesmo. Então, depois do A3, ele troca a variante sem mexida. Do Índia, B toma C3, C5, Bispo C3, Bispo D3, B toma C4, Bispo toma C4 e Dama C7. O Bob Ficha alinha com o Bispo indefeso, ameaçando. Pião toma Pião. Quem quiser saber mais sobre esses motivos de ataque, veja o Damp. Busca aí, Damp, Gil da Pertosa, você vai entender um pouco mais. As brancas, se tivesse com tanto medo desse Bispo cair, poderiam jogar um simples Dama E2 defendendo o Bispo. Mas nem tinha tanto esse problema. Tive um golpe que é a favor das brancas. Elas podem jogar Bispo B2, porque depois de C toma D4, C toma D4 e o Bispo está caindo. As pretas não podem tomar desse Bispo. Você vê em torre C1, uma alinhamento aqui, conhecido como espeto, a peça da frente é mais valiosa, tem que sair. E cai o Bispo, com cheque, cai a torre do outro lado. Claro que o Bob Ficha não ia cair nisso, mas ele poderia seguir assim e desenvolveria mais rápido. Mas o Sr. Ribeira mandou o Bispo B3. É uma perda de tempo completa, né? O Bispo mandou duas vezes para ficar em uma casa. Então, boa sim. B6, Cavalo E2, Foque. Bispo B2, ainda assim o Ribeira conseguiu uma posição injogável. Cavalo C6, Foque. E o Bob mandou aqui um Cavalo A5. Agora é a hora de tirar o Bispo, Sr. Ribeira. Par de Bispo, se você tem, uma das poucas vantagens. Então, com uma grande vantagem, sentado na frente do grande Bob, ele joga um Cavalo G3. O Bob manda o Bispo B7 e o Ribeira não estava sentindo os olhos de lobo do Bob. Não sentiu a maldade do Bob. Bob jogou como Cordeirinho em torre C1. Joga as pretas e ganha. Tem que dar uma paradinha no vídeo. Curtiu esse sensacional lance do Bob. Pois é, pessoal. Olha que lindo. Dama C6, ameaçando o Matubino. Cheque mate em G2. Mas o Ribeira poderia defender. E defendeu. Dama B5. Show. Dois bispinhos aqui. Uma poderosa Dona Maria aqui pra chutar a boca. Ganhou peça. Ribeira jogou Bispo A4. Bob tomou o Bispo e deve ter olhado pra cabeça de Ribeira. Que eu sou o grande Bob Fischer. Abandono, capivara, caramelito e abandonou. E uma vitória aí na Olimpíada dos Estados Unidos. Bem fácil. Na fase preliminar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo da série do Bob Fischer. Tchau.